Partindo-se do pressuposto, que era um paciente em surto ou com uma esquizofrenia bastante instaurada, ele entenderia que o que ele fez tem lógica, que era medida cabível e ele não se arrependeria, porque ele entenderia que ele se vingou de pessoas que causaram dor a ele e que caberia ainda outras medidas. Teve um caso em Minas Gerais, um caso tão bárbaro quanto esse, em Minas Gerais há alguns anos, há muitos, mais de 10, com certeza. Era uma mente doentia também, em surto, que ele matou, acho que seis meninos, depois de estuprá-los, ou matou primeiro e estuprou depois. Quando ele foi questionado, se ele se arrependia do que fez, ele sustentou que não, que ele fez o melhor que podia ter feito por esses meninos, porque afinal de contas ele matou os meninos primeiro, estuprou depois, o que significa que ele mandou-os para Deus todos puros. Porque isso é vítima, essa pessoa estava acometida de um delírio que fazia com que ele tivesse esses atos, ele não tinha nenhum contato com a realidade e nem com culpa sobre isso. Mas no caso do Wellington, você acha que ele não foi com a intenção de se suicidar? Ou já foi? Eu não tenho dúvidas sérias se ele se suicidaria ou se após ele matar muitas pessoas... Mas ele iria ser preso, ele tinha consciência disso. Ele iria ser preso, e aí se ele fosse preso e fosse devidamente tratado, ele seria tratado com medicamentos pesados, e seria alguém que estaria sob a tutela do Estado, no manicômio judiciário, precisando tomar medicamentos fortes. Quando ele estivesse fora de surto, ele talvez tivesse algum resquício de arrependimento, talvez, mas a tendência seria estar sempre com a sensação de perseguição, essa sensação de persecutoriedade, e ainda armando e tramando outras vinganças por se sentir abandonado e segregado. Mas tem conserto, Ieda, pessoas com mente poluída, igual a dele, por mais que fique internado, por mais que seja medicado, é possível reverter tudo isso? Isso é tratável, isso não é curável. Você precisa tratar uma mente dessa, ad eternum, ou seja, eternamente, sempre. Mas vai continuar sendo um perigo para a sociedade. Sim, porque não se formou o tecido psíquico por completo. Sim. Então, existe sempre uma ruptura que faz com que o mundo interno vaze para o mundo externo, e ele não tenha noção do que é mundo interno e mundo externo. Eu vou explicar isso didaticamente. Por exemplo, você está em algum lugar, você para de prestar atenção no que está acontecendo e sonha em alguma coisa. Pense em fazer uma viagem, pense que você está com fome agora, que você está almoçando, mas você tem noção de que você está sonhando. E aí você volta para assistir, por exemplo, você está na aula, você está ali pensando em que você vai sair, que você vai namorar, que você vai jantar. Aí você volta para a aula e você sabe que você imaginou e que você voltou. No caso desta patologia que eu estou entendendo que o Wellington tenha, há uma ruptura no tecido psíquico e o mundo interno vaza para o mundo externo e ele não tem noção do que é a realidade e o que é a fantasia. É como se os sonhos vazassem para fora e o mundo real e o mundo interno se confundissem. Portanto, eu entendo que ele não se arrependeria porque o conteúdo interno e o conteúdo externo estariam todos misturados e ele não saberia nem exatamente o que ele fez e se aquelas crianças efetivamente não teriam sido extremamente nocivas para ele. Ele não tem noção da inocência de quem ele matou. Por que na maioria meninas? Você até falou um pouco no bloco anterior. Eu acho que... Foi uma coincidência? Ele foi atirando e pegou mais mulheres e meninas? Não. Não? Não, ele escolheu. É. Ele escolheu as meninas e há quem diga, isso também SIC, segundo informações colhidas. Sim. SIC. Ele atirou nas meninas mais bonitas, ele escolheu as mais belas. Eu entendo que ele possa ter conteúdos homossexuais latentes e matou por inveja. Esta é uma hipótese. Outra hipótese, ele matou aquelas meninas que de alguma forma o rejeitariam. É outra hipótese. Mas ele escolheu as meninas. A morte das meninas não foi uma morte acidental, a maioria. Ele não matou a maioria de mulheres acidentalmente. Ele matou porque ele tentava matar conteúdos internos que o faziam sofrer. No caso, essas meninas provocavam mais dor do que os meninos. Então, elas teriam que morrer. Ida, para a gente poder encerrar, de que maneira essa superexposição à mídia, as pessoas falando em cima, isso pode influenciar outras mentes poluídas a fazer a mesma coisa que o Wellington Menezes de Oliveira fez? Este é meu medo e este é um medo sério. Nós precisamos tratar isso na esfera educacional rapidamente. Porque o Wellington, ele já é consequência dessa hiperexposição. Então, veja bem, atentado do World Trade Center, os assassinatos em séries que a gente tanto vê lá nos Estados Unidos. De repente, vai um maluco, egresso da guerra do Vietnã, com uma arma e fica atirando lá nas pessoas. Filmes, um dia de fúria, onde alguém pega uma arma e sai atirando. Junta isso com fundamentalismo, que é um tema que a gente tem discutido bastante no Terça no Divã, que é a radicalidade, a não aceitação da crítica, da diferença, a perda total da humildade. As pessoas são uns lordes e todos certos das suas convicções. Então, junta essa tendência fundamentalista e soma essa hipervalorização do tema bullying, está feito. Então, o meu medo é que o comportamento dele influencie outras mentes, sim. E que a gente precisa discutir isso nos meios de massa e nas escolas. Respondido, terça-feira que vem tem mais Terça no Divã com ela e Eda Benedetti. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Até a próxima terça-feira.